Olá pessoal aqui é o Thiago Leonardo de novo com algumas dicas de edição de áudio. Bem, hoje eu gostaria de ajudar vocês, de ensinar vocês, ajudar a ensinar acho que é um pouco demais, né? É muito demais, digamos assim, fazendo um grande pleonasmo, mas eu gostaria de compartilhar, digamos assim, com vocês algumas coisas que eu sei, assim é melhor, né? Ok. Sobre gravação, porque muitas pessoas me perguntam sobre como eu faço as minhas gravações. Primeira coisa, o interessante na hora de você gravar uma música, grava primeiro os backing vocais, depois você grava a voz principal. E o interessante, não grave tudo de uma vez, grave frase por frase, ou estrofe por estrofe, não chega chegando, não. Vai devagarzinho, como bom mineiro, assim como eu sou, ok? Demora mais tempo? Demora. Você vai ficar às vezes trabalhando numa música um dia inteiro, se você for muito rápido, ou até mais do que isso, mas com o tempo você vai aprendendo a fazer tudo muito rápido e quando vê, você está fazendo uma música em uma hora e muito bem feita. Então vamos lá, ok. Peguei uma música aqui, da Alicia Keys, Put In A Love Song, vou cantar uma parte dela aqui e vou mostrar mais ou menos para vocês como é que eu faço a gravação. Eu só vou alertar vocês que na hora que eu estiver gravando, vocês não vão ouvir o instrumental. Por quê? Porque eu ainda não aprendi como fazer o instrumental, continuar tocando quando eu estou gravando, ok? Eu não aprendi ainda, então eu não vou conseguir fazer isso para vocês. Vocês vão ouvir a minha voz e na hora de reproduzir, aí sim, vocês vão ouvir o instrumental e a minha voz, os dois juntos, ok? Então beleza, vamos lá. Então, primeira coisa, grava os backs. Vamos gravar os backs. Primeiro back, primeira voz. Ó, desculpa, perdão, eu esqueci de falar uma coisa, então deixa eu voltar novamente aqui. Deixa eu voltar e explicar. Na hora de gravar os backs, você tem que ir atentar para uma coisa. Opa, você tem que ir atentar para uma coisa, estava abaixando o volume ali. Como você vai estar utilizando, provavelmente, o microfone sensível, o microfone condensador, e você vai estar tendo o retorno da sua voz, interessante que o playback, ele fica mais baixo. Então você vem aqui, ó, na track onde está o playback, clica em cima dele com o botão direito, e vai abaixando, 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 até mais ou menos o 15, tira menos 15. Por quê? Por que fazer isso? Porque na hora que você estiver gravando, você vai ouvir mais a sua voz do que o playback. Porque o normal é o seguinte, a maioria das pessoas, acontece isso com as pessoas, elas vão fazer a gravação e como o playback está muito alto, ela tem a impressão que tem que cantar mais alto. Então, na hora que ela gravou tudo e ela vai ouvir, ela está forçando a voz dela para cantar cada vez mais alto, está tentando competir com o playback. Então é interessante que na hora da gravação, abaixa o playback, vai lá, tira menos 15, para você se ouvir mais, para o playback ficar mais baixo, e você vai ter mais a noção do que você está cantando. E, consequentemente, você vai cantar mais baixo em questão de volume, ok? Então, beleza, menos 15. Apertei aqui o R de gravação, vamos lá. Agora é para valer. Se me ama, se me ama, escreva uma canção. Se me ama, se me ama, no C na televisão. Oh, oh, oh! Beleza, essa foi a primeira voz. Vamos fazer agora uma segunda voz. O que eu faço? Agora eu vou escolher um outro canal para fazer essa segunda voz, que também faz parte do backing vocal. Vem aqui embaixo, clico no R, e clico no outro lá de cima, apagando ele. Porque se tiverem dois R mais vermelhinhos assim, eu vou estar gravando esses dois canais ao mesmo tempo. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Eu provavelmente posso perder o tempo, eu posso ficar todo confuso com o outro back. Então, interessante. Pronto. E também vou apagar ele, né? Porque eu vou estar gravando duas faixas de áudio e a mesma voz. Então, apago de cima e acendo de baixo. E uma coisa que eu costumo fazer quando estou fazendo gravação de back, é deixar o back que eu já gravei no mudo. Porque assim, o meu referencial vai ser a voz que eu estou fazendo agora e não a voz que eu fiz anteriormente. Vocês viram que essa voz que eu fiz aqui foi um pouquinho mais aguda. Vou tentar fazer uma coisa um pouquinho mais grave. Vamos lá. Se me ama, se me ama, escreva uma canção. Se me ama, se me ama, anuncie na televisão. Só faltou o ô, 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 ô. Mas beleza. Ok, já tem duas vozes do back. Vou fazer mais uma terceira. E essa vai ser mais alta, mais baixa. Vamos ver. Vou fazer um pouquinho meio meso. Vamos lá. Se me ama, se me ama, escreva uma canção. Se me ama, se me ama, anuncie na televisão. Ô, 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 ô. Pronto. Então, as minhas três vozes do backing vocal. Primeira, segunda e terceira. Depois eu vou reproduzir elas para vocês ouvirem juntas. O interessante é que como você já tem três vozes, é que uma fica no lado direito, outra fica no lado esquerdo e uma fica no meio. Então, você tem duas opções de fazer isso. A primeira é... Clicando numa voz que você queira, por exemplo, que fique no lado direito, aí você vem, clica aqui e seleciona só a parte de cima. E o que você vai fazer com ela? Hã, hã, hã? Adivinha, adivinha? Você vai vir em Effects e Silence, silenciar ela. Vai ficar só a parte de baixo. A parte de cima foi-se. Já temos um lado direito. Agora, eu vou deixar a outra no lado esquerdo. Venho na de baixo, que eu achei que foi mais parecido com a primeira. Clico embaixo, Effects, Silence. Pronto. Uma voz fica na parte direita, outra na parte esquerda e uma voz no meio. Essa voz no meio, eu não vou mexer nela, porque ela vai pegar os dois canais. Então, você vai ter aquela impressão que uma pessoa está falando do lado direito, outra do lado esquerdo e uma no meio. Se você quiser, você não precisava nem dessa do meio. Você apagava com ela e ficava só com o lado direito e o lado esquerdo. Beleza? No caso, eu gosto que tenha uma no meio. Beleza? E faço assim. Essa é uma opção. Outra opção, vamos aqui desfazer o que nós fizemos na setinha. É você vem, seleciona a música toda e você vem em Delay Effects e vem na opção Delay. Aqui na Delay, você vai escolher uma voz para ficar no lado esquerdo primeiro. Esquerdo em inglês significa Left. Então, você vai escolher essa opção. Special Left 2. Beleza? Essa voz vai ficar mais para o lado esquerdo. Aí, vou fazer a mesma coisa na outra voz que eu mexi. Vou desfazer na setinha. Selecionar. Effects. Delay. Delay Effects. Delay. Em vez de escolher Left, que eu já tinha escolhido, eu vou escolher Right. Right é direita em inglês. Beleza? Quando eu faço isso, essas vozes, elas vão ser todas direcionadas para a posição que eu escolhi. E essa aqui do meio, eu não vou mexer nela porque eu quero que ela fique no meio. Ok? Está pronto. Meus Backs locais estão prontos. Agora, eu posso entrar com a voz guia. E a voz guia, eu não preciso gravar tudo. Eu posso gravar frase por frase. Como é que eu faço isso? Chego aqui. Oh, melhor. Primeiro, deixa eu reproduzir para vocês. Vocês devem estar curiosos para saber como é que ficou essa gravação, tá? Então, deixa eu tirar os cabos aqui. Vou reproduzir aqui para vocês. Desculpa. Dei um microfone aqui. Vou reproduzir para vocês ouvirem. Vamos lá. Espero que não seja muito alto. Somente isso. Deixa eu colocar o som aqui mais próximo. Prepara não, viu, gente? Aqui é tudo improvisado, mas no final dá certo. Vamos lá. Agora é para valer. Ouçam. Se me ama, se me ama, escrevam uma canção. Se me ama, se me ama, alucinem a televisão. Oh, oh, oh. Viu? Muito mais fácil. Sai muito mais natural. Você vê que nenhuma voz está querendo competir com a outra porque as gravações foram feitas separadamente. Ok? Deixa eu dar só um pauso no vídeo rapidinho. Bom, pessoal. Voltei. Então, uma vez feitos os backs, agora eu vou fazer a voz guia. A voz guia para eu fazer ela para os backs não me incomodarem. Eu vou clicar aqui no mudo para elas ficarem no canto delas e vou fazer a gravação. Novamente, vocês vão ouvir só a minha voz. Se me ama de verdade, eu quero provas. Prontinho. Fiz uma parte da voz guia, que é a voz principal. Agora eu vou fazer a segunda parte. Se me ama de verdade, não minta. Viu, gente? Gravei uma frase e depois gravei outra frase. Assim, eu termino a minha gravação. Vou fazendo, na verdade, né? Vou fazendo toda a minha gravação por partes. Isso vai me ajudar a desafinar menos, a respeitar o tempo da música e eu vou poder fazer mais correções. Porque se eu quiser arredar a minha segunda estrofe aqui, mais para cá, mais para lá, eu posso. Entendeu? Para a minha gravação ficar cada vez mais minuciosa e cada vez melhor. Leva mais tempo, mas vale a pena. Vamos dar uma ouvida? Vamos ver como é que ficou. Viu, gente? É assim que eu faço as minhas gravações. Então, fazendo assim, você vai fazer uma gravação mais minuciosa e você tende a aflorar em você esse seu instinto de editor de áudio. É isso aí. Essa foi a minha dica desse vídeo. Beijo. Tchau.